Quem era a direita nesse contexto? Basicamente a direita eram os grupos políticos ou a dimensão da política ocidental que não entendia a necessidade de extinguir o capitalismo. O capitalismo não precisava ser extinto para você resolver as demandas da humanidade. Então você não precisava acabar com esse modo de produção ou com o sistema econômico ou com essa sociedade capitalista para resolver as demandas da humanidade. Isso de maneira bem geral, bem resumida.